Nesse meio tempo, nessas semanas que até o terreiro abrir, até eu voltar a falar com as entidades, eu via os meus obsessor E foi uma parada muito pesada, eu surtei, eu quebrei minha casa Isso nesse ato de oito semanas? Nesse ato de oito semanas É porque você trouxe ali as paradas pra cima e não... Não entendia, né? Não conseguia decifrar ali, não conseguia trabalhar aquilo ali, né? Não sabia o que era a frequência, não tinha mediunidade Eu chorava todo dia porque eu via espírito andando no meu quarto Eu falava, o que você tá fazendo aqui? Me deixa em paz Você não queria ver Não queria ver, eu falava, eu não quero ver, eu chorava, chorava, chamava minha mãe Meio que quando aconteceu isso eu não conseguia mais dormir porque meio que eu não tive mais paz Já não tinha antes, aí eu fico, tipo assim, já tava ruim Aí eu fui no terreiro, aí aconteceu tudo isso, os obsessores ficaram puto comigo Você cutucou lá os caras, né? Entendeu, então... Mas Gabriel, quando você tomava a medicação, ela te melhorava? Não, piorava, piorava Porque eu ia no médico e ele falava, você tá ficando louco Você tem que tomar isso É isso Já tive vários diagnósticos, transtorno de bipolaridade, esquizofrenia Meu, eu tinha um bolo assim de receita, de coisa Só de tarde a frente Não, de papel mesmo, de ir no médico Ah, tá, de... Tá ligado? De falar o laudo, o Cid, as paradas... Meu... Ah, é? O prontuário lá, né? Eu vivia em hospital psiquiatra, irmão Era todo... Meu rolê era ir pra psiquiatra Aí isso aconteceu E eu comecei a surtar, passar mal E voltou o terreiro E quando voltou o terreiro, voltei a tomar os passes Comecei a entender o que que tava acontecendo O que que era umbanda Como que funcionava, as frequências, as entidades Comecei a fazer o desenvolvimento E tudo o que era umbanda